Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um magnífico game play do boy E vamos aí então continuar esse jogo magnífico que é o Super Mario Kart 64, tá? Nos vídeos passados aí, já foram três partes passadas, a gente terminou aí com o Mushroom Club Opa, Mushroom Cup, que é o primeiro campeonato aí, ficamos em primeiro lugar, o troféu de ouro E agora vamos aí então para o Flower Cup, beleza? Que é o segundo campeonato aí, tô na dificuldade de 150 cilindrados Que é a dificuldade mais difícil do jogo, né? Mas é exatamente pra gente já fazer aí a versão completaça Quem quiser inclusive aproveitar aí, eu estou fazendo também a live do Mario Kart 8 no Nintendo Wii U Se você quer assistir Mario Kart 8... Nossa, quase hein? Se você quiser assistir Mario Kart 8 aí no Wii U, é só você acompanhar as lives de terça e quinta, tá? Porém eu acredito que só vai ter mais uma live, só na próxima terça-feira Ah mano, mancada com o titio aqui, né? É, eu acredito aí que só vai ter mais uma live na terça-feira E nessa terça inclusive eu vou trazer... Todas as DLCs do jogo, todos os campeonatos extras E os personagens também Tô apertando o botão errada toda hora aqui Ai, nossa, eu achei que eu ia bater lá, hein? Então se você quer conhecer os campeonatos extras e os personagens... E o... Por exemplo, eu vou jogar com o Link, mano Vou jogar com o Link do Zelda Se você quer conhecer os personagens extras aí e tal Aproveite, terça-feira tem live disso Amanhã, amanhã Tomara que o Cássio consiga pegar Nossa, ele já fez a curva, mano Ele já fez... Ah, trombei Ainda bem, desviei da banana pelo menos Não, nossa Ah, véi, mancada com a minha face Mancada com a minha face Vou cortar por dentro aqui Olha lá, véi, velocidade do Koopa, véi Do Bowser Pega o Bowser Olha, ele pisou na banana Não tinha rodado, hein, véi Opa, agora eu pego, hein? Agora eu pego Pega Olha lá a distância que ele tá abrindo Véi, ridículo Trombou Pelo jeito... Ai, quase que eu trombei também É a Peach, mano Rapaz, quanto carro Olha a distância que ela viu de mim já, mano Vem um casco vermelho, vai Turbos Beleza Beleza Ai, não, não tromba, véi Não tromba, já tá complicado Ai, não vai chegar, mano Não vai chegar Nossa Nossa Senhora Nossa Fui monstro agora, hein? Perdi, ó Olha a distância que ela abriu, mano O carro dela tá correndo muito mais que o meu Muito desvantajoso isso, cara Muito roubado Roubado Galera, então é isso daí Essa primeira corrida eu fiquei em segundo lugar, infelizmente E então nos próximos vídeos a gente vê a continuação desse campeonato Beleza? Se você quer apoiar o canal aí, ser um patrocinador aqui do canal Abre o meu apoia-se Tá aí na descrição do vídeo Você pode fazer doações de 3, 5 ou 10 reais por mês Sendo que aí você pode entrar pra grupo fechado no WhatsApp, no Facebook E ainda até participar de sorteio de um jogo por mês aí Para PC, tranquilo? Galera, é isso aí então Muito obrigado, valeu, falou Eu gostava de jogar aí os jogos que eu podia ter na época Porque pra quem não sabe, na época não era igual hoje Que você pode comprar um jogo parcelado em 12 vezes no cartão Os jogos eram caros Vamos pra próxima corrida aí, vamos ver o que que vira E a gente larga só a final pro próximo vídeo Super chateado, cara Lembrando, galera, que esse daqui tá sendo um vídeo gravado Porque eu estou na praia Letra, deixa eu ver o curso